Nossa, tem outro bem ali, mano, vazado aqui, que aqui não dá não, o bagulho ficou doido, hein? Gil do pai, é Gil do pai que eu tô sozinho aqui, mano. Cadê os caras? Na rua, então, atrás, atrás, atrás de você. Cadê? Tudo lá embaixo, cara, tá, mano? Lá em cima. Tomei, mano. Filha da puta. Ah, sabia, mano. Tomou também. Fuzilado. Vou cair lá de novo só pra matar ele. O saco, o bagulho tá doido, hein, mano? Tenta cair aqui nas torres, aqui, ó. Pegou os caras de sniper. Tá aqui, hein? Será que dá? Ó o cara... Pulou fora, mano. Deitou? Ó o outro lá embaixo, cara, na em cima da telha. Inimigo chegando na A.O. Pega os caras... Tô cego, véi. Meu Deus do céu, mano. Que isso, véi? Os caras já ganhou que eu tô aqui, mano. Vou tomar ali se eu ficar aqui. Sai fora, eu vou sair fora daqui. Tá na medo? Pode ter cegado um... Um pente. Um pente. Opa, tem um cara aqui, peraí. Tinha marcado aqui. Inimigo chegando na A.O. Se tiver, vai tá pra cá, ó. Aqui, ó. Tá pra cá, mano. Aqui em cima. Fica ligeiro. Tá em cima, tá em cima, em cima, em cima, em cima. Calma, pô. Calma, pô. Vai sozinho não, senão você vai morrer. Pegou? Inimigo chegando na A.O. Tentar subir aí. Esqueci onde fica a escada daí. Aqui, ó. Achei. Tem quantos aí que você... Pegou o cara que tava aqui? Matou? Aí sim. O cara com uma lote aqui. É uma sniper aqui, câmera. Fuzil de precisão aqui. Ah, ó. Você sabe marcar as coisas? Ah, mano. Você falou que tinha matado o cara aqui. O cara não morreu, ué. Tá aí atrás, ó. Pra você. Porra, você ramelou, mano. Não, vou pular lá de novo. Vou pegar ele. Tá fudido. Ah, não. Cai muito longe. Não dá mais não. Não dá mais não. Não dá mais não. Acho que tem um cara aí em cima. Sem chance. Dá não, pô. Nossa, fuzilado, pai. É foda, mano. Você cai sozinha, urso. Consegui deitar um ainda. Mas o cara tá na camperade moça também aqui. Opa, mostrou aqui, hein. Fica junto, não. Você tá sendo rastreado por uma equipe inimiga. Olha perto aqui. Toma. Toma. O cara quer vir com pá de sniper na cara. Dá pra mim ter derrubado, mas eu acho que não tá sozinho, não. Morreu. Tá bom, né? Madeira. Madeira nele. Matei oito, vai. Tá bom.